Abertura Eu não aprecio Que adivinhar Onde foi que eu morri Se eu mal eu não acredito Mas se eu não falo Eu já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe em mais ninguém Mas pelo sorriso não Ela fica achando Mamadiana? Mamadiana? É aquela minha história De achar que vão Tão tudo bem Mesmo ela não acredita Na sorte que tem Aí já é demais E aí Ela temiz Eu disse sempre que não A alma era muito importante Tudo divino Ela é feliz 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 Abertura sabe Que ela é a única E a galera chega pra cá Chega mais, chega mais Eu quero reafir Vamos lá Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe em mais ninguém Mas pelo sorriso não Ela é feliz Ela é feliz Ela é feliz Ela é feliz Mas grave É feliz Pra ela é muito importante, cuida de vítima Ela é feliz, a dona que vem com o curso Tá lá no fundo, ela sabe que ela é a única Resultação e branca sim! Dota Jovem Aldirinho! Só lembrar aquele dia 23 de novembro Se tu guarda no forró, toma-lo e bem-anima Me dá-me de lá, quero te gritar no meu paine Beleza, beleza Se tu guarda no forró, é coisa do passado Pra que a ponta, o brasil é lá no perro! Se tu guarda no forró, toma-lo e bem-anima Na terceira idade Se tu guarda no forró, toma-lo e bem-anima Me dá-me de lá, quero te gritar no meu paine Se tu guarda no forró, é coisa do passado Agora eu quero regaçar o rock do tremendo Tchau. 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 Tchau.